Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz o Evangelho que Cristo veio ao mundo para nos trazer a vida, a verdadeira vida de Deus em nós. Cristo é essa vida e essa vida veio a nós por Maria. Aquele que vive essa vida divina é mais filho de Deus e é mais filho de Maria. Não há nada mais importante e decisivo para o cristianismo do que viver a vida de Deus. Por conseguinte, sob este ponto de vista dessa vivência, julgue e viva todo o resto. A vigilância e a proteção da Santíssima Virgem nos ajudarão poderosamente a viver essa vida divina. Por isso, tratemos de imitar as virtudes da Virgem em todos os aspectos de nossa vida. Não nos esquecendo de recorrer a ela com frequência e fervorosa a preces. Maria teve o Espírito Santo em tal grau que fez dela a contemplativa silenciosa que conservava e meditava em seu coração as palavras de Deus. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.